Salve galerinha do YouTube, eu do seus FPS chegando com mais um vídeo aqui pra vocês The Code Cold War. Galera, jogo top demais, ele tá gratuito até o dia 24 de dezembro, após isso ele vai entrar em desconto lá na batalha.net, né? Então chega lá, testa ele, vê se você gosta e depois se gostou vai lá e compra o jogo, vale muito a pena, beleza? Vídeozinho aí, bem tranquilo, bem suave, espero que vocês gostem, foi feito com muito carinho, muito amor, dê aquela curtida, compartilha, se inscreve no canal, rumo a 300 inscritos, é isso, rumo a 300 inscritos e depois disso vocês vão ter uma surpresa, beleza? Então chama a galera pra estar assistindo, tamo junto, espero que goste, deixe seu comentário logo aí embaixo, valeu, fui! Eu vou arrancar o cara do meu lado, meu irmão, tem que tentar, às vezes no baixo roda, ó, a gente viu que vai virar, é, quinta-feira, semana que vai, meu pai, amanhã a gente vai terminar de arrumar a cerca, eita, 70 caro, eita, levou um balaço na cara, mentira velho, errei, errou o sniper caputinho, o sniper é isso, né, é, estão achando, acho que deu um bom, velho, nossa, dá um cheer também, para cá, se forbeita na garganta, assim é, inimigo batido, velho. Joga a banca, joga a banca no pinto. Porra! Pedrão, eu tentei te salvar, mas não rolou não. É, não deu não. Deu ruim. TACO, MARCA SOLICITANDO AVIÃO ESPIÃO Sem fogar, amigo Aqui não, agora um voar zona Ai O cara me pegou FUDEU DE VEZ Nossa, veio o cara voando Ficou o pé a barra Ficou o putinheiro Ele já era Onde que você aperta pra ver O saldo Pra ver o que? TACO Ah, droguei de mina Pra bater o Ai, ela se repou Só fica a câmera bem estranha Mas não fica a câmera lenta Não Ela é mais nerfada comparando com Warzone No Warzone você não dá conta mexer o mouse Aqui você dá conta A porra atrás Deitiu no parça Ai, eu vou morrer Pregou no cara Ele tentou correr ainda Nossa, o cara de trás mano Aqui você tem que acostumar com a coisa No pub a gente mira e depois atira Aqui você tem que fazer o contrário Você tem que começar a atirar Depois puxa a mira A torreta 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 Essa to**a era muito roubada Não, você pega ela lá no seu super game Aí você vai fazer uma série de baixa, as pelas vêm para você Ação acima da minha posição Pacote de ajuda inimigo acima Pedró, essa cantera ali Tava Pedró, nós roubamos o balão de oxigênio Isso é uma vaca O cara tá morrendo Eita Esse cara fica bonito aí A hora que você acerta na cabeça Vai para os bichos vira de costa Eu matei alguém Acho que foi o cara que pegou lá em cima Ah, que parceiro Tem muita gente Não sei se é o mesmo cima de baixo Nossa, veio três Dois Dois Alô, brother Alô, brother Alô, brother É, foi fuzilado É porque eles morreram tudo Aí nasceu junto E eles morreram no... Ah, chuva de bomba lá Ai, quase Falta uma bala Falta uma bala Foi o terceiro Falta uma bala Ah, mentira Tem de cara com dois velho Ah, caralho Ah, tem um cara aqui Eu achei que era parceiro Eita Olha a gente tá atrás Tinha bala Tinha bala no parque cedo Alô, brother Nossa, deu uma travada gigantesca Quebra a linha, ostras Eita Torreta sentinela inimiga Detectada na sua A.O. Na sua A.O. Na sua A.O. Ai, tem um cara nas costas A granada caiu no pé deles Tem um cara nas costas Tem um cara nas costas Tem um cara de mata e a granada caiu A gente tá perdendo essa luta A gente tá perdendo essa luta Metade da vida dele foi embora antes de puxar a lira Sabe? É, depois de você ficar um tempo sem entrar em combate Ela volta Estendete-se Eu espero, Max Eles levaram essa Muita coisa Mais de 500 MB Parece que eu vejo um cara acabando de morrer O jogo que quer É um jogo topíssimo pela porra Mas, faltam muito anos Ah, é bonito Nas costas Qual que você fala? Não, quer bom Sai o Cyberpunk Aqui Muito top da um lado e do outro lado esse cara É É Vacilar mesmo Ah não, mentira Dois Um em baixo e um em cima Função lançada Matou um morto E morri por vir Nossa, era isso Não mata ninguém Não vou atrair o medo aqui Porque esse medo não é eu ver o cara não Ah é? Lá tem uma arma que é aquelas que atira São tudo e aquelas que perseguem o cara Lançando o conflito Lançando o conflito Então ai os caras é fraco Se você ficar atrás da uma parede Só caçando o cara de um pouquinho a um pouquinho Não, você mata gente demais Não passa ninguém Eu acho uma arma lá que ela É automática a mira Você vai marcando esse cara Escondo o mapa Tem que ficar no braço Ué? Onde é que o cara tá? Pois é, não vi não O cara tá na escada velho Deitado na escada Tu ouviu isso? Avião espião hostil estabelecido acima O jogo pede muito pra você fazer a missão estela Só que a IA não ajuda Fazer a missão estela Mina de proximidade mobilizada Nossa É uma mentira Eu morri com uma Uma mira no chão aqui Acho que a internet perdeu o maconha Os cara deu uma Blinkada aqui Acho que a internet perdeu o maconha Blinkada aqui também Acho que a internet perdeu o maconha Tem que pegar uma cara quente Granda Se outro não pega é nada Se não eu estou morrendo Mais uns que outros costos Potra Não duro Nossa velho Eu coloco uma coisa Que vem segunda O jogo Eu quero jogar Seria Como 1g O inimigo checau carai no excesso dele Isso é verdade Que isso? Nossa matei dois cara Arma rápida Um lugar muito curto Ah e tomei pelas costas O choco deve encontrar até onde Nossa Fala Acho que eu tenho todos Tem o orange boss né Que isso? Tem o do semana lá Esqueci o nome Torreta sentinela hostil ativa É É Ai no Carvei vincade Mentira Lançando concursão Lançando compungsiona Os cara colonizou a produção Black Mesa dela atualizado O cara atualizou a produção Black Mesa dela atualizado Há dois oat? Lá nenhum espião inimigo chegando Atualizado Atualizado Não, tinha os cara Lá nenhum gamer tinha feito Não sei se cês terminou Porque é Lá e pontei o zoom né Timm Timm Faltava aquela parte do planeta zen, isso agora está completo Caralho, nesse mapa eu estou morrendo pra caralho Caralho, brother Granada, tanto são lançados Ah, minha queira Depois você experimenta essa arma, ela é muito boa Que? Depois você experimenta essa arma aqui, ela é muito boa Porra, tentei sair, o cara... Ficou errado Caralho A noção estava pequenininho também Granada de concussão lançada Olha o cara escondido Caralho Caralho Ah, eu comprei o Orange Box, acho 10 reais na promoção É, só para de 1 Vários aviões, espiões e inimigos acima Porque a galera veio no portal no... Porra Foi É É top Foi porque nós está jogando lá na sala dela Coisa o notch lá Quero um avião espião acima O avião só mata o cara, o cara mesmo Não dá diferença Já era Tempo de missão do avião espião na metade É prota de se introduzendo parada Não inventa Que jogo Essa semana eu não peguei Eu não peguei os Skylines só Silas vem pra onde eu to Vem cá rápido Silas Tô bem no cantinho à direita Não tinha choque Foi um lá que eu nunca ouvi falar Peguei Jogaram a caixa Boa baixa Achei até agora Pedro Na direita Foi direita o Dodge No mapa É porque aqui eu to com Eu acho que é o certo Eu acho que é o certo Granada Eu acho que é ouro Eu acho que é o vídeo É o suficiente Ouro Doured Ah não torrenta sentirela hostil ativa o o cara tá aqui do lado da porta é sério isso que azar 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 aí vem o overpower aí tem um dois três até o deito o master puxa outra puxa o master puxa e agora eu posso fazer o jogo mais um jogo mais só quero terminar o jogo mais não aceita fazer um novo é que não tiver mais nada o avião espião hostil estabelecido acima a mentira mano eu parei meu elevador e me falo que o prefeito foi assassinado ai beleza depois de me chamar para uma missão que não tem nada a ver ai se você aceitar ela e seguir ela você entra no meio da treta de investigar se o prefeito morreu mesmo ou se ele foi assassinado porque na noticia fala que ele morreu porque ele fez uma cirurgia e teve uma cação tem muita opção se você fizer uma cagada na escolha se eu não vei mais nada da história não tem tempo então não quer fazer esse não dá para fazer um doble se não agora não tem retorno eu aceito tudo e deixo em abrir mas ele não tem hora de entrar mas ele não tem hora de entrar mentira o cara mas que gosta que safado não tem tempo ai eu falei não vou te rodar fazer essa ai pronto a história ai ai eu fiz eu fiz Eu fiz, fui pra caramba, ela vai até lá na frente. O cara faz alguma loucura lá. Não, chegou lá na frente, eu falei que a empresa era mercenária que tava explorando os caras, explodando o cara. Aí os caras me iam. Olha o pano parado da tabaia que tava se trovando nisso. Mandou eu embora. Os caras da empresa da TV. Ah, a empresa da TV. É né, era tipo um real show que ia apresentar. Aí ele se suicidou. E ele sendo morto. Sendo morto. Resolveu um segundo. Um segundo depois o Pedro morreu na explosão. É. Borderlands eu comecei a brincar nenhuma vez. Joguei em poucos minutos. Tô com dois. Você viu que o três tem promoção Anthony? Tá trinta reais. Tô com um carro? Não. Tô só com as que eu peguei até agora. Tô com dois carros. Aqui as dois mil. Mais um taxi. E duas motos. Há um? Vários aviões e empiões detectados. É, um vião est items contente. Lançando gramática. Lançando confusão. Inimigo ouvido. É criticizing amor, o cara do cara do calor. O que é o mais gosto é a que a gente passa nas 4 rodas que foi o que você começou a acontecer. Quando aquela meiazinha do deserto tá ajudando ela, ela entra no túnel que não sei. Entra no túnel pra matar uns caras lá, tipo um túnel antigo de mineração. Depois se você volta lá, depois que tá umas missas, você volta lá no túnel, tem um carro lá expandido no container. Eu tenho esse ela que é o do armadilho, eu tenho o camenta que é o antigo. O táxi é o mais foda que eu tenho. Que isso velho? Atirador de helicóptero inimigo estabelecido. O bando entra, né? Não tem jeito que eu escuta com a missão do táxi. Eu achei demorado, mas era de quase pra caralho. Ah, mentira. Eu achei nova até. Você leu os e-mails estranhos lá no táxi? Não. Não, lá na empresa de táxi, na hora que você tá embaixo, ele quer essa parte abandonada, né? Mano, o maluco tá no helicóptero fudendo a gente. É o que parece que é a parte que a IA comanda. Mas cada cara tem um IA. Não, mas na hora que você entra na empresa, na set, pra salvar ele. Aí, lá onde ficava os humanos, tá tudo abandonado. É a parte da IA, tá funcionando normal. Tá tudo arrumadinho. Se você ficar lendo o e-mail na parte abandonada, vai contando o que que ia acontecendo. Os donos da empresa... Mata, mata, hein, equipe. Lutem com orgulho, deixa aí. Ih, esse mapa aqui eu não conheço não. Também não. Tem esse menos cara aqui. Tem muita janela nele. A gente tá na frente. Caramba. Matei um, mas tomei pelas costas. Corte. Viu, brota. Doi, brota, vendeu em uma janela. Esse cara não deu. Está correndo! Impressionado! Inimigo destruído! Noooossi! ah achei o que é isso como é que é uma missão que você falou de carregar o cara e os cara tava atirando aqui tem uma habilidade que permite atirar pistola de repousa enquanto carrega um pouco pois é a missão eu tentava cruzei ela no modo stealth não tem jeito de você fazer nada avião espião inimigo chegando olha a granada quando está no meio da treta eu jogo parece que eu estou jogando um arco correndo e dando escorregado pronto lançando concussão perdido rodando esse trem de perda o cara é essa água dessa pessoa nossa calma pra dentro tá manda um avião espião a gente pegou a liderança avião espião hostil estabelecido acima avião espião avião espião saindo da oh Ah é costa não, meu parceiro não saiu Ta ai pedro Tô aqui, tô aqui, morri aqui agora Tava lá de cima atirando nos caras Você calou, eu não te vi no mapa aqui Avião espião hostil estabelecido acima A sua mina de proximidade foi destruída Ai minha mina foi destruída Essa aqui é a ultima bala do cliente, causa o dobro do dano Parece um eleixado Dá pra salvar Manda o avião espião Ah, mentira A minha pistola A minha pistola só tô Talento usando Ah, mentira Como se eu tiver Não sei Mas.. Vamos contra as armas Por favor Mas eu te vi Se eu vou gravar A minha pistola éia Que ruim Tava Mas eu vou gravar kan Não sei Eu não sei Vai ser A minha pistola éia Que ruim Oh meu e aí 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 o mortal carpado triplo ali tu viu E aí e aí e aí Lançando concussão! Ah não mano! Mentiroso da porra! Eu tenho que fazer missão ai, a mulher não quer deixar eu entrar Clica no ar do lado da porta Vem de ser na porta, clica no menuzinho A digitalzinha do lado Mobilizando mina de proximidade Avião espião inimigo chegando Vamos ao mesmo caso que eu não Que porrada mesmo Tu viu onde que eu coloquei a torreta? Vi não, vi só que ela deitou nesse nego ai Ai! Minha torreta ta destruindo em geral Viado! Ai! Deitando em geral a torreta mano Botei em ponto estratégico Fantágico Pacote de ajuda inimigo acima Tô dentro pra matar a marca C Né? Ai! Ai! Granada! Escaro ta indo destruir minha torreta mano E ela ta deitando os nego Lançando concussão! Lançando concussão! Valeu Silas! Valeu Silas! De nada! Nossa eu peguei o cara do olho agora Destruíram minha torreta De nada em Silas! De nada em Silas! De nada em Silas! Ai veio outro! Mando o avião espião! Avião espião hostil estabelecido acima Só pra que eu encontrei o bote pra clima Estão nos guardava na Ih! Jeff para ganhar isso aqui! Jefferson 1, 2, 3! Mobilizando mina de proximidade! Mina de proximidade mobilizada! Escaro! Vários aviões espiões inimigos acima Eu descobri que não precisava ter matado ninguém Se a mata não tem amortecedor Ninguém! Vários aviões! Quero aceroar aqui ó! Meu computadão! Dá pra fazer de loja! Fiz uma chacina! Até acabou! O negócio aqui é na ignorância Foco na missão DGI! A gente vai levar essa! Ok! Pedrosk 26 barra 8 Nossa! Onde que ta isso? Segura o tab! Aparece embaixo! 25 barra 11 Essa aqui! Essa aqui! A gente tá com 20! DGI! A gente tá quase sem tempo! A gente tava carregando mano! A gente tava carregando mano! Atilharia chegando! Pedido atiraria! A gente tá com 20! Canha! Vamos! Vamos! Tchau! 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 Tchau!